Depois de ter recebido a mentoria e de começar a colocar em prática tudo o que eu aprendi lá dentro, e olha que eu nem coloquei tudo em prática ainda, eu tive um aumento muito grande, muito significativo do meu perfil, né? Muitas pessoas acessando o meu perfil, eu consegui expandir a minha rede, eu realmente consegui começar a criar a minha marca dentro do LinkedIn, eu consegui criar mais relacionamentos, criar networking dentro da rede, eu comecei a perder o medo de interagir com as pessoas, eu não vejo mais a rede como algo formal, eu já realmente vejo ela como uma grande oportunidade, pessoas começaram a interagir comigo, já recebi mensagens de pessoas que nem me conheciam querendo entender um pouco mais do meu trabalho, então realmente o meu perfil teve um aumento muito significativo. Se eu não me engano, aí nas primeiras semanas a gente já teve um aumento de 300% dentro do meu alcance, e isso assim me abriu horizontes de, nossa, eu tenho uma grande oportunidade em mãos. E aí